Queima na fugidinha hoje O jeito é Queima na fugidinha, joga a mão lá pra cima Vem pra cima e vem comigo assim Como é que é? Nós que beleza Vem A gente tá bem, vou cantar Vou bem na parada Tudo doado certo De jeito nenhum E sempre tem a tela E ficará E mexe comigo No momento de vontade, de te agarrar No momento de vontade, de te agarrar No momento de vontade, de te agarrar No momento de vontade, de pode saber Chequeiro, quando o mundo acha que você está Tindo um canto Dizia com você, que tu é Qual pode me ajudar Se você quer te contar O que vai fazer isso Se você quer te contar Se você quer te contar Mas não pode me ajudar Que te questions Eu também não falava Ninguém consegue informar, se falta a palavra Eu te paro ao viver, fico tão certo Mas eu tô esperto, não posso contar tudo ao seu pé Não quis viver em ela, e se mais você não vai ficar no céu Se eu não desejar, me deixo perdido Mas é um pedido, logo agora se vai ficar legal Não consigo me botar, não te vai gravar Não sei o que eu tenho que ver, não se vou lutar Mas eu não desejar, me deixo perdido, não sei o que eu tenho que fazer E tudo é, tava fugitinha com você, eu nem tu é Tava fugitinha com você se você quer Só tem que ver com você, que é a primeira gente É tudo é, eu nem tu é, tava fugitinha com você, eu nem tu é Tava fugitinha com você se você quer Quem não dá fugitinha hoje, não dá pra cima, não dá pra lá, não tem O jeito é, eu nem tu é, eu nem tu é Se você quer, eu não desejar, não dá pra lá, não tem Tava fugitinha com você, eu nem tu é Tava fugitinha com você se você quer Sabe do que vai acontecer Primeiro a gente foge Mas a gente rejeita Só vocês comigo, vamos cantar Tá se aqui, né? Tava fugitinha com você, eu nem tu é Tava fugitinha com você, eu nem tu é Tava fugitinha com você, eu nem tu é Tava fugitinha com você, eu nem tu é